Nós não teremos perguntas, nós vamos, então, geralmente, o tempo de palestra é muito curto, algumas considerações finais em relação ao tema, ok? Aí nós encerramos, por favor. Pode ser você primeiro, Vinícius? Eu gosto de terminar, porque a última palavra é minha, né? Botaram para iniciar, a gente já viu. Eu acho que, como consideração de alguma importância, ainda mais nesse momento no mercado, é que muitos de nós, ou a maioria de nós, que faz o mercado, que são as formiguinhas, que são os integradores, precisam se posicionar e entender. Não adianta a gente ter uma série de tecnologias novas, novos desenvolvimentos de trackers, de inversores, se o cara da ponta, que é o cara que efetivamente aplica a engenharia, ele não é sustentável, ele não consegue se sustentar. Eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente, como pequenas empresas, né? E também entender que o mercado é mais do que solar, né? Tem outras fontes de energia, tão boas, ou talvez até melhores, né? A gente usar muito pouco a biomassa frente ao potencial do país, e são coisas que a gente precisava entender, para que a gente possa ter uma sociedade melhor e um futuro melhor, passando tanto da crise energética, quanto também combatendo todos os problemas climáticos que a gente tem. O resto, uma boa tarde e obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Ok, obrigado a todos. Então, só complementando o que a gente andou conversando antes, chamar a atenção que, no caso da geração distribuída, além dos painéis fotovoltaicos que foram exaustivamente discutidos aqui, estão sendo discutidos, a gente tem a bioenergia. A bioenergia que, no caso particular do aproveitamento de resíduos de biomassa, é uma geração de pequeno e médio porte, que atende os pequenos e médios municípios, não apenas a parte de resíduos urbanos, mas também a parte de resíduos agrícolas, de silvicultura e de pequenas agroindústrias, que tem um potencial muito grande, com todas as vantagens da geração descentralizada. Obrigado a todos, você que está acompanhando com a gente. Até esse momento, a geração distribuída, ela tem muito ainda crescendo no Brasil, com várias fontes participantes, mas ela não se limita somente a micro e mini geração distribuída, que é a resolução 482 da ANEL de 2012, que foi alterada em 2015, e trouxe um boom de investimentos na compensação remota, mas nós temos aí também a geração distribuída por chamada pública, definida em lei em 2015, regulamentada em 2018, e até hoje a guarda de regulamentação da ANEL, que é a chamada pública para geração distribuída. A geração distribuída de chamada pública, ela entrou em consulta pública na ANEL recentemente, e no meio da consulta pública alterou-se a lei. Foi um trabalho nosso, de associação da Brenha, para o PCH, nós identificamos que a ANEL, ao já emitir pareceres técnicos e jurídicos sobre o assunto, desvirtuava a própria nota técnica do Ministério, que criava uma política pública de contratação sistêmica de geração distribuída, não no sentido de micro e mini geração, mas a geração que se conectasse à distribuidora e fosse contratada pela distribuidora. Na verdade, a geração distribuída existe há muitos anos, no Brasil era a chamada geração da distribuidora, geração distribuída. E depois esse termo se popularizou com a resolução 482, e esse mercado todo que foi criado a partir de 2015, mas a chamada pública para geração distribuída é a possibilidade da distribuidora contratar até 10% da sua demanda, da sua concessão, área de concessão, ou permissão, por meio de chamada pública. Aí tem dois requisitos, primeiro que o valor não pode ser maior que o valor de referência, o VRES, segundo, não pode estar sobrecontratado, e tem que ter um interesse sistêmico, ou seja, um interesse que precisa de carga ali naquele local para justificar a contratação. Ocorre que a ANEL aplicou o menor custo global de 420 reais em megawatt-hora e jogou por terra todo o nosso trabalho, que era 560 reais, definido pelo próprio Ministério de Minas e Energia. Ou seja, houve uma usurpação de competência, a ANEL não poderia simplesmente definir preços, porque o preço já foi definido pelo Ministério com base na lei. Então, nós alteramos a lei para dizer que a competência para definir preço é do MMR, não é da ANEL, lógico que ela não pode definir preço se ela não tem essa competência. E também que as fontes, a distribuidora pode escolher a fonte, ou seja, não concorre entre si, porque senão a gente vai estar dizendo que só vai contratar uma fonte, você vai contratar o seu solar. Eu acho que o solar também tem outros mecanismos já para contratação, você acaba inviabilizando usinas híbricas e outros modelos, biogás combinado com outras fontes, que são tão importantes quanto para a geração distribuída. Então, a gente espera que a ANEL, agora tivemos reunião com a Procuradoria, ela vá atender os nossos argumentos e regulamentar essa geração distribuída. Então, essas considerações que eu faço e é nosso desejo que haja mais uma forma de contratação além dos leilões regulados. Tem também a autoprodução, aqui você falou um pouco de mobilidade, a mobilidade, isso também nós temos uma visão que a mobilidade vai financiar muitas usinas. Nós temos aí a possibilidade de autoprodução ou até geração distribuída, onde você não paga encargos, tributos, tem uma redução do preço e você pode ter a garantia da mobilidade. O passageiro vai pegar o ônibus, você tem uma concessão municipal que vai usar uma fonte renovável para se alimentar. Pode ser um biogás, o biometano, para o transporte público, pode ser a energia elétrica da usina Waste to Energy, por exemplo, também para abastecer ônibus e caminhões elétricos, caminhões que recolhem o lixo. Então, é uma possibilidade de concessões conjuntas onde você tem as garantias de financiamento através da mobilidade. Então, agradeço aí mais uma vez, muito obrigado. Nesse momento, eu aproveito para agradecer a oportunidade de ter participado desse painel democrático que coloca todas as importantes fontes de geração de energia aqui nesse momento para apresentar a vocês que estão aqui e contribuir com o setor de geração de energia renovável. Ficaria aqui à disposição para qualquer perguntas e agradeço a oportunidade de ter defendido a nossa energia solar aqui, mas não que ela seja mais importante, ela é tão importante quanto todas as fontes de energia renovável. Basta analisar aonde aplicar, em que caso aplicar, em que momento aplicar, cada uma vai ter a sua melhor adaptabilidade em cada caso. Você vai no lixão colocar solar? Não. A gente vai colocar num telhado cerâmico estúdio de madeira um aerogerador? Não. Você coloca um painel solar. Então, tem que analisar cada caso e em cada caso vamos achar a melhor alternativa e temos energias, temos fontes de energias renováveis para cada caso, acredito. Senhores, perfeito. Nosso tempo dentro da programação. Encerramos aqui agradecendo então a você. Muito obrigado. Vinícius, professora, muito obrigado. e.